O que vocês gostam desse momento? Vem, acerta a Espoca, Bibi! Se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar. Se você gostar. Se você gostar. Se você gostar, 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 se você gostar. Se você gostar. Se você gostar, 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 se você gostar. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?